Olá pessoal, eu sou a Mari e hoje a gente vai fazer duas duplas, a primeira dupla sou eu e o Ju, a segunda é Mari e eu, vocês vão combinar, vocês vão fazer o mesmo desenho? Não, então vamos começar agora e... Uma coisa de sol? Como eu fiz esse tato grano? Não foi? Ah, ela entrou... E essa? Expectativa, realidade Eu cheguei perto, gente, eu tenho certeza que ela está aqui Ela está terminando Eu não estou sentindo nada Ué, mas eu acabei de falar Da onde saiu isso? É isso Acabou? O que é isso? Rapaz, achei que eu estava arrasando Rapaz, está certo isso? Rapaz, está certo isso Porque assim, eu acertei os troços da estrela Viviane fez a parede da casa Terceiro round Vamos ver agora quem vai ganhar Acho que ninguém Decisível Juto, não enrola O pasto de mão está diferente, né? Contou o César A asinha só saiu no lugar errado O coração vai ladrar também Só lá Fica até a placa, só lá Só lá Fica até a placa, só lá Eu também Ai, gente Olha, eu acho que o meu de Viviane chegou mais perto Eu acho que chegou bem perto É uma casinha Olha a belezura do meu Dela Eu cheguei perto de um tubarão Realidade Eu cheguei perto, gente É o que a gente está aqui Uma coisa de sol Como eu fiz esse tato grano? Então, né? O que é isso? Um sol Essa é a prancha, é? Sol e a prancha Ganhamos Vencedoras Que nada Vocês podem ganhar o que vocês quiserem Mas nós temos mais São os do Couto de Black Me engana Tem um sol Vocês estão sem Eu acho que é vencedora Por quê? Você tem assim um coração Eu sou fácil